Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Quem é o meu salvador? A cruz mostrou O amor do meu Pai O justo Deus Junto Pela cruz me chamou Gentilmente me atariu E eu sem palavras me aproximo Replantado com o seu amor Glória a Deus Difícil que eu andarei do lado de vocês Eu acho que eu falo que não sou bem dele Porque o negócio aqui é poder puro A gente não merece mais ele, meus amor Me merece da vida De graça recebi Por sua cruz Da morte Me livrou Trouxe minha vida Do passado E eu estava condenado Mas, mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Oh, 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 oh Me chamou Gentilmente me atariu E eu sem palavras me aproximo Debrantado Debrantado O seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel Igreja, como que é o amor de Deus? Impressionante Impressionante é o seu amor E vocês são provas disso E eu também Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel O mais bonito que vocês encontram Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo 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 O seu amor O seu amor Amém 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 Amém